É o Samy que tá tocando Era só um pente, eu me apeguei Vacilei, vacilei Chutei o balde e depois busquei Vacilei, vacilei Era só um pente, eu me apeguei Vacilei, vacilei Chutei o balde e depois busquei Vacilei, vacilei Foi lá no baile que tu passou Te sarrei, te sarrei Mas tu sentou e depois rebolou Marolei, marolei Marolei, marolei Marolei, marolei Era só um pente, eu me apeguei Vacilei, vacilei Chutei o balde e depois busquei Vacilei, vacilei No cabeça era só um pente, eu me apeguei Vacilei, vacilei Chutei o balde e depois busquei Vacilei, vacilei Foi lá no baile que tu passou Te sarrei, mas tu sentou e depois rebolou Marolei, marolei Marolei, marolei Marolei, marolei Marolei Marchilei, Frosty e depois Marolei, marolei JJ, você fica vi Que teu trabalho Com, 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 com Com, com, com